Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez, eu sei Escuridão já vem pior De enloidecer gente santa Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja a nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Quem confia Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez, eu sei Escuridão já vem pior De enloidecer gente santa Espera que o sol já vem Nunca deixe que me digam que não valha A pena acreditar no sonho que se tem Ou que os seus planos nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém E quem confia Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança 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 Quem acredita Quem acredita sempre alcança É isso aí galera Muito obrigado pela oportunidade A gente agradece mesmo A presença de cada um que tá aqui Muito obrigado É isso aí